O nosso dia começa tomando um belo café da manhã no hotel. E na sequência, nos dirigimos à Avenida Paulista. No domingo pela manhã, a mesma fica fechada para os veículos e o espaço se transforma em um verdadeiro centro cultural. Oi gente, a gente está agora em São Paulo, na Avenida Paulista. E domingo. Domingo a Paulista é fechada para que as pessoas possam passear. Tem várias feiras, várias coisas por aqui. E é bem legal. Tem até o pessoal que toca aqui e vem para tocar. E a gente está no ponto central, literalmente, da Paulista. Atrás de mim tem o MASP. Aqui próximo tem várias atrações. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa São Paulo, que no domingo aqui na Paulista fica um pouco diferente. Sem carros, pessoas, famílias. E a gente quer te mostrar como que é um pouquinho desse dia a dia. A Avenida Paulista é um dos ícones urbanos mais vibrantes e diversificados do país. Nos dias úteis, é uma das principais vias de negócios e atividades comerciais da cidade. Com arranha-céus imponentes, centros empresariais, bancos e uma infinidade de lojas e restaurantes. No entanto, aos domingos, a atmosfera da Paulista se transforma em algo único e especial. A partir das manhãs de domingo, a avenida é fechada para veículos motorizados e se torna um espaço exclusivo para pedestres, ciclistas e artistas de rua. Essa mudança radical cria uma atmosfera de liberdade e descontração, atraindo uma grande diversidade de pessoas de todas as idades e origens. Uma das primeiras coisas que se nota é a presença marcante de ciclistas, patinadores e skatistas que aproveitam a extensão da avenida para praticar esportes e lazer. Famílias inteiras passeiam com crianças, muitas vezes levando seus animais de estimação para desfrutar ao ar livre. Além disso, a Avenida Paulista, aos domingos, se torna um verdadeiro palco de manifestações culturais e artísticas. Grupos de música, dança, teatro e performance ocupam os espaços ao longo da avenida, oferecendo entretenimento gratuito para os transeuntes. É comum encontrar artistas independentes exibindo suas obras, caricar turistas retratando os visitantes e até mesmo aulas de dança e ioga ao ar livre. Os diversos cafés, restaurantes e bares ao longo da Paulista também se beneficiam desse clima descontraído, com mesas espalhadas pelas calçadas, onde as pessoas podem desfrutar de um café da manhã tardio, um almoço descontraído ou simplesmente observar o movimento enquanto saboreia um lanche. Além do aspecto culturais, cultural e de lazer, a Avenida Paulista, aos domingos, também se torna um espaço de expressão política e social. É comum encontrar reunidos para protestar, levantar bandeiras e discutir questões importantes para a sociedade. Em resumo, aos domingos, a Avenida Paulista transcende sua função como uma simples via urbana e se transforma em um símbolo de convivência, diversidade e cultura. É um lugar onde as pessoas se reúnem para celebrar a vida, a arte e a liberdade, criando uma atmosfera única e inesquecível no coração de São Paulo. É um lugar onde as pessoas se reúnem para celebrar a vida, que as pessoas se reúnem para celebrar a vida, que as pessoas se reúnem para celebrar a vida, E na Paulista também encontramos o McDonald's número 1000. Oi, gente, agora a gente está aqui na Paulista, em frente ao McMill. Essa é a milésima loja do McDonald's no Brasil. É uma loja exclusiva para comemorar as mil lojas do Brasil. Foi feita aqui, na Avenida Paulista, num casarão. Ela tem lanches exclusivos que você não vai encontrar em outro McDonald's. Inclusive tem um lanche, que é no pão de queijo. A capacidade da casa é para mais de 300 pessoas. Fica aberto 24 horas. E o mais legal, gente, é ficar no meio da Paulista. E a Paulista é isso que a gente está vendo aqui. Vou pedir para o Vinão dar uma volta, para a gente ver um pouquinho da Paulista nesse domingão. Você pode ver muitas famílias, você pode ver o pessoal fazendo exercício, você vai ver o pessoal cantando, se apresentando, você vai ver artistas de rua, você vai ver o pessoal vendendo as coisas nas barraquinhas. Tem muita família, muito turista, muita gente boa, bem bacana, muito legal. E é São Paulo de um jeito diferente, aqui principalmente na Paulista. Quando eles fecham ela no domingo, para carros, então você vê todo mundo se divertindo, as famílias vindo, as pessoas caminhando. Muito bacana, gente. A gente continuou por aqui, na capital paulista, paradinha no McDonald's, e a gente é... Ninguém é de pé, né, gente? Vamos embora. Ninguém é de pé, né, gente? 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 Ninguém é de pé, né, gente?